Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com Oxygen Naura Included. Bom, já está meio que encaminhado aqui, quer dizer, essa parte aqui toda que vocês viram fazendo no episódio passado, eu só deixei eles construindo, porque eu não faço um time-lapse aqui, porque realmente é demorado, tá? Pode ver que foi para o ciclo 631, não é a maior coisa de eu fazer um time-lapse lá no meio da base, tá? Isso me veio com uma outra ideia que eu tive, que aí eu vou pedir a opinião de vocês aí nos comentários, tá? Vocês querem que eu inicie uma nova base com uma ideia que eu tive recente lá no grupo do WhatsApp de separar entre... Ó, o foguete voltou. De separar em três bases, fazer uma base lá embaixo na parte do petróleo, outra base no centro e uma base na parte de cima para mexer com os foguetes. O que eu acho que isso vai melhorar para a gente? Eu acho que isso vai melhorar muito o desenvolvimento do jogo. Porque a maior parte do tempo que os duplicantes gastam no jogo é se locomovendo, tá? Então, limitando esse espaço de locomoção dos duplicantes, eu estava pensando em algo em torno de, sei lá, 8 a 10 duplicantes em cada uma dessas bases. E os recursos não vão ser... como é que eu posso dizer? Compartilhados, né? Cada base vai fabricar sua própria comida, eles vão dormir no seu próprio lugar, tá? Eu acho que isso vai facilitar bastante para a gente, tá? Então, vocês deixam aí a opinião de vocês, se vocês querem que eu inicie essa base. Porque essa aqui, mano, já não tem mais muito o que fazer. E se a gente for fazer alguma coisa nela, tudo que for ser feito vai ser muito demorado, né? E a gente está aí há 3 semanas do lançamento. Então, ficar 3 semanas enrolando vocês nessa base aqui, eu não sei. Eu acho que... eu não acho que seja uma boa ideia, tá? Então, beleza. Vamos lá. Vamos para o vídeo. Essa área aqui, o que eu vou fazer? Eu vou isolar agora ela dessa parte aqui. Essa parte aqui vai ser uma e essa parte que vai ser a parte de... Eu vou plantar de fato aqui. Então, deixa eu colocar... Ixi, tem 32 sementes. Vamos plantar aqui as sementes já, para a gente já começar a ter um norte aqui, tá? E vou destruir estruturas de fundo. Essas daqui, ó. E essas daqui, que eu vou fazer parede aqui. Beleza? Enquanto eles vêm para cá, vamos dar uma olhada lá embaixo no... Rapaz, está carregando ainda o jogo. Acabei de abrir. E ainda para ajudar, na hora de virar o ciclo, eu vou e aperto o H, né? Aí, beleza. O que eu fiz aqui? É... Eu coloquei aqui... Armazenadores, mas eu fiz besteira. Porque esses armazenadores aqui, eles não estão soltando o material. Eita, aqui é tudo. Porque eles não estão em cima de... Dos bloquinhos de malha aqui, ó. Eu coloquei aqui só, já para começar a soltar o cloro. Já também está aumentando bem devagarzinho. Porque está soltando aqui de dentro. Mas esses aqui não estão soltando. Eles estão dentro do líquido aqui, no caso, né? Ó, já está tudo no vácuo aqui. Aqui eu já coloquei para... Já deletei todas as saídas de ar aqui. Essa aqui não está no vácuo, beleza. Essa aqui é o cloro. Aqui eu já coloquei para puxar de oxicarbon. Deixa eu ver se a quantidade está certa. Plantas morreram. É, vai avisar toda hora. Eu estou plantando em cima já para as sementes ficarem lá já. Ó, aqui está tudo uma grama já. Para a gente fazer o nosso filtrinho aqui. Deixa eu ver. Certo, tudo certo. Vamos começar a fazer esse filtro funcionar de fato. Deixa eu colocar aqui uma bomba aqui. Já para a gente começar a puxar essa variedade de gases que tem aí. Vamos puxar aqui. Pode ser nessa altura aqui, ó. No meio mesmo. E deixa eu ligar aqui na eletricidade, tá? Essa bomba vai ficar funcionando sem parar aqui. Tá? Talvez seria legal colocar duas, né? O problema de eu pôr duas é que se parecer material diferente, vai bater um no outro. Vai ser uma bagunça só. Mesmo assim eu vou colocar. Vou colocar aqui e agiliza. Se for mais o material, vai agilizar então. Ó, já começou a puxar. O dióxido de carbono já aqui. Por que é que o gás... Ah, tá. Beleza. Essa aqui é só para fazer o primeiro ponto aqui, né? De troca. Está soltando aqui em cima de volta, tá? Está soltando aqui em cima de volta. É porque esse aqui, ó. Do gás ácido. Está vendo? Já está feito. E o do cloro também, ó. Só falta o do dióxido de carbono. Tá? O do dióxido de carbono ainda não fez. Ele precisa passar por todos. Então o que eu vou fazer? Eu já vou começar a trocar aqui, ó. Aqui eu já sei que já funcionou. Então eu vou desconstruir aqui e aqui. Qual é o próximo? Aqui ainda não funcionou. Não está pronto ainda aqui. Aqui já funcionou. Oxigênio poluído. Então eu já posso desconstruir. Aqui e aqui. Qual que é o próximo? Esse aqui acho que é oxigênio, né? Oxigênio e o outro é hidrogênio. Esses aqui vai demorar um pouquinho mais para acontecer. Ok. Vamos colocar agora aqui. Válvula de gás. Pode ser de termita, né? Tem para dar e vender. Ó. Aqui também já está no esquema. Então eu já posso mudar. Desconstruir. O ideal é colocar um sensor aqui, né? Para aumentar a pressão, né? Porque senão vai ficar gastando energia à toa aqui. Vamos pôr um sensor aqui, ó. No meio. Para quando a pressão estiver acima de um certo ponto. Construir aqui também. Ok. Aqui já está passando só o gás ácido. Está resolvida essa parte. Vamos, carrega. Agora vamos passar para o cloro. Construir. Construir. Beleza. Dois aqui. Dois aqui. Aqui também está certo. Já está certo. Ali também. Construir. Construir. E aqui em cima. Ó. O oxigênio também já deu. Construir e construir. Vou colocar aqui para. Colocar mais barrela aqui dentro. Para ele. Falhar essa barrela aí. Deixa eu ver como é que está aqui. Ok. Aqui está passando só o cloro. Só o dióxido de carbono. Beleza. Só o gás ácido. Aqui só o gás natural assim que eu. Colocar aqui. Quase pronto o nosso filtro. Também. Aqui também. Eita. Aqui também. E o último é o hidrogênio. Ainda mais o hidrogênio. Vai ser um pouco mais complicado. De conseguir. Botar ele para. Para funcionar nessa brincadeira aqui. Olha o cloro já soltando aqui. Tem quase um quilo de cloro por bloco aqui. Isso é bom. Deixa eu ver como é que está puxando isso aqui. É como eu falei. Se puxar diferente um do outro. Mas o importante é que o gás ácido já está indo para onde ele tem que ir. O bom do gás ácido já está vindo para cá. Já tem mais do que cloro já gás ácido. É que. Rapaz. Deixa eu ver se eu consigo girar aqui a bolinha do mouse aqui. Porque está uma beleza meu mouse. Aí. Está vendo? Tem um. Eu não sei como é que ele foi parar atrás de uma pedra de granito. Mas. Ok. A gente pode usar isso aqui para fazer. O gás natural. Vou abrir essa porta aqui. Então só para relembrar aí. Deixe aí nos comentários. Se vocês querem que eu inicie uma base aí. Com uma ideia nova. Que a gente estava discutindo lá no grupo do WhatsApp. Tá? Se não a gente vai com essa aqui durante três semanas. Olha. Chegou mais um ovinho ali. Voltar na base. E colocar aqui. Pô. Vai repetir mano. Repetiu figurinha. Aí. Ah. Tem a chaleira também. Selecionar. Selecionar. Usar de nove. Beleza. Vamos dar uma olhada lá em cima de novo. Ah. Chegou o outro foguete. Ah. Tá. Foi ele que trouxe agora o ovo. Ele só foi buscar a informação. Esse aqui. Vai lá buscar mais boi gasoso. Ainda não está cheio. O que está faltando? Ah. Eu parei de trazer oxigênio para cá. Não tinha esquecido desse detalhe. Quantas viagens seguidas. Ó. Já sei de onde tirar. Já esse oxigênio. Peraí. Isso aqui é vapor. Isso aqui é para encher esses trajes aqui. Mas no caso. Não vai ser mais. Agora eu vou meter uma ponte aqui. Pronto. Ele vai ser. Fazer oxigênio líquido. Tá. Ah. Essa parte aqui. Eu preciso colocar. Bisco gel. Vai ser a parte de entrada. Prioridade nove. Certo. E aqui eu vou começar a fechar. Peraí que eu acho que eu tenho que fechar. Assim primeiro, né? Opa. Já foi. Já deu. Já deu. Já deu já. Uma garrafa dá 200. Vou ter que tirar aqui, né? 87 com 87. Tá. Vai ter que ser isso mesmo. Vou ter que tirar aqui para construir o bloco. Construir aqui. A temperatura vai subir do gelzinho. Beleza. Faz pouco para trabalhar. Vou ver lá o filtro. Ótimo. Era o que eu esperava mesmo. Olha o gás natural. Tudo do outro lado aqui. O ideal é que eu passe essas bombas para locais diferentes, né? E aqui elas vão estar sempre... E aqui tem que ser acima de um quilo. Tem que deixar o gás acomodar aqui, pô. E aqui eu vou colocar 20 quilos em cada armazenador desse aqui. Pronto. Para eles colocarem barrela aí. O que aconteceu aqui? Tem 51 quilos, mano. Metal refinado, minério consumível, barrela. Melhor passar para 30 quilos, né? É, me parece melhor passar para 30 quilos. Aí. Separadinho. Certo. Ó, passou hidrogênio aqui. Não sei... Ah, mas ainda não deu. Falta uma bolha ainda. Infelizmente, ainda falta uma bolha. Deixar o gás assentar aqui. Mas eu acho que o melhor lugar para fazer isso seria... Mais para cá, né? Mais perto aqui da... Da zona aqui de... De briga de gases aqui, né? Aqui lascou para passar tubulação, né? Aqui não tem como, né, mano? Do jeito que eu fiz aqui, não vai ter como mesmo. Sei que eu coloco algumas pontes aqui, mas... Para depois. Já estou produzindo já oxigênio líquido. Toma cuidado aqui com a temperatura que ele está vindo. 192, tá bom. Beleza. Vai encher ali. E esse foguete aqui, já podemos lançar? E já, né? Demorou. Nosso primeiro foguete hidrogênio aí sendo lançado. Deixa eu pegar um dos pilotos aqui. Vou nomear mais um piloto. Que não, né? Olha o Victor mesmo. O Victor está aí. Vai, Victor. Agora vem para cá. Vamos ver. Quero ver se você dá esse rolê aí, mano. Um foguete de responsa. Olha, já está vindo, já. Já é bruto. Ih, desistiu. O que aconteceu, mano? Carregou. Está vendo? Esse é o problema da bomba ficar ligado o tempo todo. Pouco líquido. Está puxando. Está puxando algumas gramas só. Eu não tenho como desligar. Como é que eu desligaria isso aqui agora? Tem que passar um dióxido de carbono aqui. Na verdade, só se passar aqui o gás, né? O oxigênio líquido, na verdade, que vai desligar. Na verdade, esse aqui que é o reset. Bom, deixa aí. Pelo menos eles têm o que fazer. Ó, agora eles estão rapidinho agora. Porque a maior parte das coisas já está encaminhada, né? Deixar aqui de vez. Para depois abrir aqui. Aqui também eu vou fazer um esquema aqui. Para ver se eu consigo puxar os boi gasosos para cá. Eu vou quebrar isso aqui. Eu vou fazer com portas. Alguma coisa com portas aqui. Quanto mais boi gasoso tiver aqui dentro, melhor, né? Apesar que esse daqui já vacilou, né? Ele entrou aqui. Já poderia ser um ponto aí de criação aqui, ó. Poderia mudar essa... Poderia fazer outra sala aqui embaixo, aqui, né? Também daria certinho, ó. Na verdade, eu acho que eu vou fazer, viu? Já que esse boi entrou aqui. Vai, cadê as sementes? Ah, eles guardaram de novo. Disfarça. Olha o filtro. Tem gente doente. Cada quarto tem pelo menos uma... Um prêmio aí, né? Um troféu. Eu estou pensando seriamente em passar uma dessas bombas para cá. Começar a limpar essa bagunça de gases aqui. Deixa eu ver. Vou para cá, para a entrada da base. Como é que está aqui de gases? Tem de tudo, né, mano? Tem que ligar várias bombas espalhadas pelo mapa. Isso que é a realidade. E o petróleo conseguiu esquentar? O petróleo não conseguiu esquentar isso aqui, mano. Quanto petróleo não passou aqui quente, mano? A 75 graus. E o petróleo não consegue esquentar essa área aqui, ó. 635 ciclos já, mano. E tem gente que quer usar petróleo como material térmico. De condução térmica. Para segurar a temperatura. Onde já se viu um negócio desse, mano? Uma porcaria o petróleo para isso. Deixa eu ver o que mais. Certo. A não ser que seja uma temperatura muito baixa ou muito alta, né? Aí, beleza. Mas para manter uma temperatura média, o petróleo, não faz sentido nenhum. Estou preocupado com esse encanamento aqui, viu, mano? Esse negócio aqui de eu ter deixado o oxigênio líquido acabar. Não sei se foi uma boa ideia, não. É, vai deixando entrar o oxigênio aí que é melhor. E aí, está pronto? Está aquele rolê? Nenhum astronauta designado. Vai começar de novo com a frescura, mano? Foguetão louco aí? A hidrogênios? Está miguelando? Ah, você tinha que se prender, né? Tinha que se prender. Eu acho isso aqui muito errado. Porta aberta e o robô minerador não consegue escavar essa área aqui. Aqui, o que eu vou fazer? Vou fazer algumas portas para tentar convencer os bois a entrar. Mais uma ainda. E aqui, eu tenho que fazer outra entrada. Ou aqui não precisa. Não, aqui não precisa. Eu vou ficar isolado. Eu tenho que trazer para cá energia. Deixa eu ver onde é que eu lixo isso aqui. Ah, já vi ali. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Por aqui. E finaliza aqui. Energia. Eu acho que eu construí um fio aqui, sabia? Aí. Não demais vai ponte. E. Aqui. 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 Eu acho que é isso. Essa bomba aqui. Eu vou ter que colocar um temporizador nela. Para não ficar. Eu acho que. Eu acho que não vai precisar. Mas eu vou colocar. Só para desencargo de consciência. Um temporizador nela aqui. Na verdade. Eu poderia for puxar esse temporizador. Para cá. Não precisa levar até o outro lado. Ali. Tem um temporizador. Ótimo. Se a temperatura estiver acima de menos. 80. Certo. E aqui. Agora. Eu preciso encher isso aqui. Botar esse sistema para funcionar. Ah. Não tem como construir ali em cima. Só porque eu não. Adiliza aqui. E agiliza aqui também. Botar esse vapor eu tenho aqui. 198 graus. Está no limite aqui. Temperatura. Mais um pouquinho de magma. E ajudar. Até que enfim. Chegamos nesse ponto aqui. Eu abri. Para cá. Aqui eu não posso abrir. Porque tem gás quente ali. Vai me lascar todo. Aqui também eu não posso abrir. Por causa do. Do dióxido de carbono quente. Que está ali. O esquema eu vi por aqui. Quietinho. Na miudinha. Passar aqui por baixo. Até aqui pelo menos. Bastante magma aqui para pegar. Volta lá em cima. Entrou no foguete? Não entrou no foguete. O meu amigo. Entra nesse foguete. Você lembra por que eu não tiro eles dentro do foguete? Por causa disso. Você tira os caras dentro do foguete. Eles não querem mais entrar. Porta aqui. E aqui pode finalizar com o bloco normal mesmo. Já posso fechar aqui, né? Acabou a rochaígui, né? Louco. Estou gastando para valer. Fechando aqui. Eu já posso abrir aqui. E pôr uma porta também. Para segurar esse material. Deixa eu ver. Aqui agora. Controlar essas portas. Com controle manual. E esse foguete está pronto para partir? Ainda não. E esse foguete está pronto para partir? Aí agora tem astronauta. Beleza. Enfim. Hum. Pesou. Esses foguetinhos a hidrogênio não estão com nada, hein? Pesou, mano. Qual que é o peso disso aqui mesmo? Porque eu não lembro. Rapaz. 2K por isso que pesou. Vou tirar esses dois aqui. Na verdade, eu acho que vou tirar um só. É, vou ter que tirar dois. Esqueci do que é 2K. Na verdade, esse aqui eu achava que era 1, né? Esse aqui. Esse aqui eu lembrava de já ser 2 já o peso deles. Fecharam ali. Agora eu posso abrir aqui. E posso transformar isso aqui agora numa entrada. Por que que eu vou deixar eles entrarem aqui com o trato? Porque eu quero que fique dióxido de carbono aqui dentro. Eu quero que entre. Eu quero que crie uma atmosfera aqui dentro. Beleza. E agora eu posso liberar essa porta aqui. Fazendo isso, eu acho que eu já posso começar a plantar. Ó, já tem dióxido de carbono aqui dentro. Essa é a ideia mesmo. Já tem energia aqui. Agora só falta o líquido, né? O líquido e o gás, na verdade. Caramba, eles estão consertando coisa com prioridade 1. Significa que eles não tem mais nada pra fazer mesmo. Aqui é só construir, beleza? E vamos trazer pra cá agora o super resfriante. Tá bem aqui embaixo aqui, ó. Vou botar esse polvo pra trabalhar. Aqueles que querem trabalhar... Pode ser de granito mesmo. Ele vai sair por aqui... Vai vir por aqui... Vai vir por aqui... Vai passar por esse cano aqui, que já tá no esqueminha. Dois canos, um junto do outro. Passa por aqui. Esse cano aqui não tá servindo mais pra nada. Então eu vou usar ele. Eu vou ter que tirar essa ponte aqui. Construir essa ponte. Plantas morreram. De novo. Era pra ter morrido. Essa vez tem atmosfera. Tá, já já olho isso. Vamos primeiro fazer a parte aqui de levar o material até lá. Aí esse cano aqui. Ele morre até aqui. E aqui ele entra... Na verdade eu não sei se eu queria que ele entrasse aqui. Porque eu quero tirar o excesso. Depois eu gostaria de tirar o excesso desse cano. Então eu vou fazer ele entrar por aqui, ó. Assim. Aí eu desconstruo aqui e construo aqui com... É, beleza. Pronto. Vocês estavam fazendo prioridade 1. Agora... Tem trabalho pra vocês. Vai trazer... Quanto eu tenho? Tenho uma tonelada de super resfriador. Aê, mano. Voa aí mesmo. Enche aí dentro de dióxido de carbono. Na verdade ele não tá enchendo porque tá vazando aqui o dióxido de carbono, né? Ó, essas plantas não morreram. E agora eu tenho que trazer o famigerado cloro pra cá, né? Senão não adiantou de nada. Até agora todo esse trabalho. Quanto tem aqui? Já tem 2kg por bloco. Vamos lá agora. Vamos tentar... Deixa eu ver um ponto aqui onde eu posso trazer que tá fácil. Esteja fácil. Essa tubulação aqui, ela tá trazendo oxigênio pra cá. Não preciso mais de oxigênio aqui. Vamos seguir essa tubulação. Que no caso, é essa aqui, né? É, ela tá trazendo oxigênio ainda por aqui. Não vai dar pra mexer nela. É, o negócio é usar aqui mesmo, ó. Essa área aqui, ó. Passar essa escada aqui. Passar essa escada aqui. Não sei se é uma boa ideia eu vou fazer isso aqui, mano. Deixa eu ver como é que tá aqui essa área. Não, vou fazer diferente. Essa é isso. Essa é isso. Primeiro pegar essa tubulação aqui. Copiar ela. Ela vai subir por aqui. Depois, qualquer um quiser sair dali, sai com ponte. Ela vai passar por aqui. Tem que o jogo carregar. Vai vir por aqui. Vai subir. E vai conectar aqui. Porque aqui... Tubo de gás. Desconstruir. Certo. É isso mesmo. Ponte de gás. Não precisa de ponte. Beleza. Isso aqui vai levar o cloro até lá. Ponte de gás. Só que antes de o cloro começar a puxar pra lá, eu preciso colocar uma saída de gás aqui. Neste ponto aqui, ó. A tubulação até aqui. Eu preciso tirar o oxigênio? Nem preciso, porque o cloro vai resfriar muito antes do oxigênio. Nem preciso tirar essa quantidade de oxigênio daqui. Deixa ele aí. Nem vai me atrapalhar. Já chegou aqui o... Opa. O que aconteceu? O que ainda não chegou aqui? Ah, faltou uma ponte. E aqui... E aqui é super resfriante. Beleza. Prontinho. Bora, vamos... Aí, tá o tan de boi. Deletei esses dois pra construir... Mais dois. Só pra lançar essa tranqueira aqui. Pode ser módulo de pesquisa mesmo. Enrosquei todo ali na construção do foguete. Ok. Bom, eu só não posso esquecer aqui de fechar aqui, né, mano? Não vai vazar tudo. O primeiro gás não tem importância vazar aqui. Fazer mais uma camadinha aqui. Peraí, que tem que tirar esse plano de fundo aqui. Estrutura de fundo. Pelo menos até aqui. E aqui também. E aqui também, né? Eu não consigo construir. Eu acho que eu não preciso preencher mais nada aqui dentro. Acho que aqui dentro já tá tudo resolvido. Estou fazendo a tubulação já. Acho que essa tubulação ficou fantasma. É. Filha da mãe. Olha o tanto de coisa que ficou fantasma. Deixa eu ver se agora tá... Não, agora... Agora tá certo. Vamos rápido. Rápido, rápido. E agora, chegou aqui o super resfriante. Não, porque ninguém veio construir... A ponte. Fecha aqui, fecha aqui e fecha aqui. Já tá liberado o acesso. E aqui, o que eu vou fazer? Pra tentar atrair os boi. Primeiro eu vou fechar. E agora eu vou abrir essa área aqui. Até aqui pelo menos... Caramba, é tudo. Até aqui pelo menos. Ai, caramba. Ele fechou aqui antes de construir ali dentro a tubulação, mano. Vou colocar a prioridade 10 aqui. Construir ali dentro primeiro. Depois faz o resto. O tubula dentro, mano. Tubo de rocha ígnea. Eu tenho rocha ígnea pra isso? E parece que eu não tenho. Rocha ígnea rocha. Se eu não tivesse, ele teria acusado já. Aqui faltou... Escadinha aqui, né? Pra... O que construiu essa área aqui. Aí, agora tem. Essa aqui não tá fora do... Ah, tá. Pensei que tava fora. Beleza. Onde mais? Eu preciso deletar estruturas de fundo aqui, aqui e aqui. Pra fechar essa encrenca. Ah, demora, hein? Três prioridades só, mano. Só tem três prioridades só. E vocês conseguem... Transformar o bagulho numa... Tem mais aqui pra pegar aqui perto. Pega aqui. Ó, a princípio tá dando certo aqui, né? Deixa eu ver a área do filtro aqui, como é que tá. O tubo de gás já construiu, já. Só tem um fantasma aqui em cima, né? De gás adiabático, beleza? Pior que é de granito, né? Só falta um. Aleluia. Fecha aqui. Aqui eu não preciso mexer em nada. Não, depois eu vou precisar fazer... Mas aqui eu não preciso fechar, né? Na verdade, porque aqui é líquido. Isso aqui eu não preciso nem tampar. Já chegou aqui o líquido, pelo visto. Já, já chegou. Por que que não está trabalhando? Porque tá desabilitado pelo circuito... Automatizado. Que está mandando ele desligar acima. Mas é pra ele desligar abaixo. Na verdade, ele não vai desligar nunca, porque não tem líquido aqui dentro. E mesmo que eu mude aqui as temperaturas, nunca vai mudar. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar o cabo automatizado daqui. Pra que o sistema comece a funcionar. E aqui é acima mesmo. Vou dar de 9 aqui, pra não deixar o tubo. Até agora aqui. Fechou bem na hora, hein? Aí, beleza. Começou a passar o líquido. Agora eu já posso construir de volta. Já deu a volta. Ok. Agora eu ponho uma saída de líquido aqui. Tá, a gente começou a chegar o cloro. Perfeito, perfeito, perfeito. Agora eu preciso cancelar este cano aqui. Pra jogar já aqui dentro. Super resfriante. Não, mano. Quebra o cano aqui. Beleza. É, agora me lascou de novo, né? Parou outra vez meu sistema aqui. Que o cano ficou no vácuo de novo. Ah, seu filho da mãe. Pera aí que eu vou resolver isso aí. Pô, que rapidez, hein? Panta lá, mano. Abre aqui. Como é que tá isso aqui? Temperatura, menos 35. E... Posso ligar de volta. Quando a temperatura estiver acima de menos 80, ele fica ligado. Então tá certo. Por enquanto aqui o problema é a pressão. Então o que eu tenho que fazer pra resolver isso? Desconstruir essas escadas. Se eu desconstruir essas escadas, resolve esse problema. Estruturas. Por que que resolve esse problema? Porque aí vai obrigar os duplicantes a voar aqui dentro. Se eles voarem aqui dentro, eles vão soltar dióxido de carbono. Poderidade 9 em tudo isso aqui. Começou a soltar um pouquinho de cloro lá dentro. Porque o cano tá quebrando, né? Mas já já resfria. Já resfriou boa parte aqui. Isso aqui tava a 110 a temperatura. Olha que ela já começou a fazer diferença já. Olha lá. Sério que essa bolinha aqui me lascou, mano? Vou ter que diminuir. Vou ter que diminuir o tamanho desse cano aqui. Um, dois, três. Pelo menos três bolhas eu vou ter que diminuir o tamanho desse cano. Pra poder ficar em cima do sensor aqui, pelo menos. Que droga! Tá, tá crescendo a planta. Beleza. Tá muito escuro por enquanto. Por quê? Porque eu tô com esse pequeno probleminha aqui agora, né? De que os mineradores deveriam estar abaixo disso aqui. Eu esqueci desse pequeno detalhe. Que aí eles não conseguem escavar aqui, ó. Tem que passar essas portas pra cima do minerador. Pra cá. Passando essas portas pra cá, eu resolvo esse problema. Porque aí o minerador vai escavar o que tá abaixo dele. Tá, mas já tá crescendo. Ok. A gente se vê no próximo episódio. Não esqueçam de deixar aí a opinião de vocês a respeito de começar uma nova série. A gente se vê lá. Valeu e... Vamos que esfriou aqui. Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus